Mobilidade urbana é tudo o que diz respeito ao deslocamento das pessoas dentro do perímetro urbano. A cidade deve disponibilizar a infraestrutura e as ferramentas para essa movimentação. A cidade de Porto Alegre, assim como outras capitais do país, cresceu com a concepção de que o carro é que tem a preferência. Falta muita ciclovia. Tem ciclovia, mas ainda precisa bastante. TV Repórter, domingo, 10 da noite. Tchau, tchau.